Queridos amigos e irmãos, terminando o ano litúrgico, quando destacamos no próximo domingo a festa de Cristo Rei e o Dia dos Leigos, nós queremos exaltar aqueles e aquelas que não têm a proteção, o carinho e a ternura da Igreja de Jesus Cristo. Por isso, convocamos a todos para dar atenção especial aos que mais necessitam e que o nosso modo de rezar e de acolher como cristãos leigos e leigas siga as orientações do Papa Francisco. Animados pelos seus pastores, os cristãos são chamados em todo lugar e circunstância a ouvir o clamor dos pobres. A verdadeira novidade do Vaticano II a respeito do laicato é constituída, sobretudo, pela insistência com que os padres conciliares pretenderam propiciar aos fiéis leigos a consciência de terem que sair de uma condição de efetiva minoria em relação aos ministros ordenados e àqueles que abraçaram a vida religiosa. Por um lado, de fato, com o concílio, assiste-se a uma reintegração de cada batizado dentro do quadro de uma pertença eclesiástica mais igualitária e participativa. Por outro, em cada momento e situação da vida comum, no plano das relações familiares, profissionais, civis e políticas, os fiéis comuns são chamados a redescobrir a qualidade espiritual da experiência de fé. Um dos temas que mais marcaram a reflexão sobre a Igreja do Vaticano II e que foi retomado várias vezes é o do leigo. De fato, foi o convidado de pedra para um profundo repensamento da doutrina do concílio sobre a Igreja, embora saibamos que as discussões mais candentes se deram sobre a relação entre o primado de Pedro e o episcopado. Depois do concílio, com insistência, se falou da necessidade de acelerar a hora dos leigos, o slogan tão retoricamente proclamado quanto praticamente pouco explorado. Muitos estudos sobre o laicato privilegiaram o quarto capítulo da Lumen Gentium dedicado aos fiéis leigos e sobre o decreto que fala do apostolado dos leigos, apostolicam actuositatem, pondo um pouco em segundo plano o capítulo II da Lumen Gentium, onde se foca a realidade da Igreja como povo de Deus. Nesse sentido, é interessante ver como a noção de cristão é mais radical e densa do que a de leigo. Poucos usam a expressão leigos para indicar os fiéis cristãos comuns. Precisamos fazer uma dupla interrogação, o que significa dizer ser cristãos e o que significa testemunhar Cristo no mundo de hoje, instituindo assim uma perspicaz correspondência entre cristão e testemunha, isto é, cristão corajoso. Leigos testemunhas no mundo de hoje. Em suma, se poderia concluir que o leigo nada mais é do que o cristão testemunha? A carta a Diogneto, escrita cerca do ano 120 d.C., por um cristão anônimo, mostra a essência da vida dos primeiros cristãos e a sua atuação no mundo. Vamos ouvir o que este autor falava logo cem anos depois da morte de Jesus. Os cristãos não se diferenciam dos outros homens nem pela pátria, nem pela língua, nem por um gênero de vida especial. De fato, não moram em cidades próprias, nem usam linguagem peculiar e a sua vida nada tem de extraordinário. A sua doutrina não procede da imaginação fantástica de espíritos exaltados, nem se apoia em qualquer teoria simplesmente humana, como tantas outras. Moram em cidades gregas ou bárbaras, conforme as circunstâncias de cada um. Seguem nos costumes da terra, quer no modo de vestir, quer nos alimentos que toman, quer em outros usos. Mas o seu modo de viver é admirável e passa aos olhos de todos por um prodígio. Habitam em suas pátrias, mas como de passagem. Tem tudo em comum, como os outros cidadãos, mas tudo suportam como se não tivessem pátria. Todo país estrangeiro é sua pátria e toda pátria é para eles terra estrangeira. Casam-se como toda gente e criam seus filhos, mas não rejeitam os recém-nascidos. Tem em comum a mesa, não o leito. São de carne, porém não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas sua cidade é no céu. Obedecem as leis estabelecidas, mas com seu gênero de vida superam as leis. Amam a todos e por todos são perseguidos. Condenam-nos sem nos conhecerem. Entregue à morte, dão à vida. São pobres, mas enriquecem a muitos. Tudo lhes falta e vivem na abundância. São desprezados, mas no meio dos opróprios engem-se de glória. São caluniados, mas transparecem o testemunho de sua justiça. Amaldiçoam-nos e eles abençoam. Sofrem afrontas e pagam com honras. Praticam o bem e são castigados como malfeitores. Ao serem punidos, alegram-se como se lhes dessem a vida. Os judeus fazem-lhe guerra, como a estrangeiros, e os pagãos os perseguem. Mas nenhum daqueles que os odeia sabe dizer a causa do seu ódio. Em uma palavra, os cristãos são no mundo, o que a alma é no corpo. A alma está em todos os membros do corpo. E os cristãos em todas as cidades do mundo. A alma habita no corpo, mas não provém do corpo. Os cristãos estão no mundo, mas não são do mundo. A alma invisível é guardada num corpo visível. Todos veem os cristãos, pois habitam no mundo. Contudo, sua piedade é invisível. A carne, sem ser provocada, odeia e combate a alma, só porque lhe impede o gozo dos prazeres. O mundo, sem ter razão para isso, odeia os cristãos, precisamente porque se opõem aos seus prazeres. A alma ama o corpo e seus membros, mas o corpo odeia a alma. Também os cristãos amam os que os odeiam. Na verdade, a alma está encerrada no corpo, mas é ela que contém o corpo. Os cristãos encontram-se detidos no mundo, como numa prisão, mas são eles que abraçam no mundo. A alma imortal habita numa tenda mortal. Os cristãos vivem como peregrinos em moradas corruptíveis, esperando a incorruptibilidade dos céus. A alma aperfeiçoa-se com a mortificação na comida e na bebida. Os cristãos, constantemente mortificados, veem seu número crescer dia a dia. Deus os colocou em posição tão elevada que lhes é impossível desertar. E terminamos o nosso programa com esta oração que todos os leigos deveriam rezar ao longo deste ano do laicato. Senhor Jesus Cristo, Tu que caminhaste no chão deste mundo, testemunhando o projeto de Deus para a humanidade, ensinando homens e mulheres a viverem a radicalidade dos valores do reino de Deus, chamando todos à decisão do seguimento e a assumirem as exigências da missão, faz com que nós, cristãos leigos e leigas, respondamos com a vida ao Teu chamado, na nossa vida pessoal, na família, na comunidade, no trabalho, na ação política e na sociedade. Que hoje se revigorem em nós as motivações e a graça dos sacramentos do batismo e da crisma, doados pelo amor da trindade santa, tornando-nos protagonistas da evangelização, testemunhando presença na construção de uma sociedade justa e solidária. Que nossa disposição de conversão nos leve a amar os excluídos e a superar a exclusão, particularmente a exclusão dos empobrecidos e injustiçados, para assumir com responsabilidade e discernimento a exigência de novos ministérios, respondendo criativamente aos desafios de nosso tempo. Amém. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.